MÚSICA Fala, gurus da LF Meratan! Bom, sejam bem-vindos a mais um tutorial mais rápido, os tutoriais mais rápidos do YouTube relacionados a Call of Duty Zombies e agora o Black Ops 4. E hoje eu vou ensinar vocês a concluírem o que é aparentemente o estregue principal do mapa classified, Cold War Remedy, ou Remédio da Guerra Fria. Primeiro, eu recomendo que vocês utilizem o Elixir à espera pra reduzir o tempo de espera da sua granada recarregar, porque vai ter um passo que você vai precisar usar ela aí, que nem sempre com 3 vai ser possível concluir o passo. Agora, começando. O primeiro passo é basicamente você ligar a energia. Eu tô mostrando aí o percurso, porque é bem simples, na verdade. Você simplesmente vai descer o elevador, descer o outro elevador, e reto virar a esquerda na segunda porta lá à frente e ligar a energia. Os próximos passos podem ser feitos em qualquer ordem, mas eu vou deixar a minha aqui, obviamente, que eu acredito ser a mais eficiente. Agora você tem que pegar uma chave que vai estar no chaveiro na frente da Panic Room. Você vai simplesmente chegar ali, pegar a chave e já é. Com essa chave agora, você vai subir até a área lá em cima, perto do spawn, e vai interagir com essa gaveta, liberando, finalmente, o primeiro pedacinho de papel com 4 códigos. Deixe esses códigos anotados em algum lugar e anote que eles são os códigos da gaveta, porque você vai ter 4 códigos pelo mapa e você vai ter uma ordem específica pra colocar ele. Então deixa anotado o código, que é aleatório pra cada um na partida, então em uma partida vai ser uma coisa e em outra pode ser outra, e coloque que ele é o código da gaveta. O próximo passo é na Panic Room. A Panic Room é basicamente onde ficava o Pack-a-Punch em 5 original lá no Black Ops 1. Pra você acessar ela, basta você ligar os DEFCONs que estão ao redor da sala de guerra e dentro da sala do server agora também. Só que pra funcionar esse passo, você vai ter que ligar os DEFCONs em uma ordem específica. A ordem é o DEFCON no segundo andar, longe do elevador, o DEFCON lá na sala do servidor, o DEFCON perto do elevador no segundo andar, enfim, o último DEFCON que sobrou no primeiro andar na sala de guerra. Agora você vai entrar no teleporte, que vai te levar pra Panic Room, e lá dentro você vai ver que vai ter uma TV com aquela tela de chuviscamento, segurando o X pra interagir, ela vai pra trás e vai revelar o próximo código. Vocês anotam o código de novo e escrevem código da Panic Room. O próximo passo envolve o código 3, e pra você conseguir ele, você precisa de uma arma com Pack-a-Punch, especificamente uma arma com Pack-a-Punch explosiva. Então eu recomendo você ter aquela pistolinha inicial, que é a mais básica de todas, você tem logo no level 1, e fazer Pack-a-Punch nela, lembrando, o tutorial do Pack-a-Punch tá aqui no canal também, vou deixar o link na descrição caso você queira lá assistir. Lembrando que aquele é um tutorial mais rápido, então você pode ver ele em 1 minuto, 30 segundos e voltar aqui logo. Após ter sua arma com Pack-a-Punch, você vai até essa parte aí dos quadros, logo saindo do elevador ou voltando da outra parte, e você vai ver que tem alguns quadros aí, você atira no quadro do meio que eu tô mostrando, depois você atira no quadro da esquerda e depois no quadro da direita. Quando você fizer isso, você vai ver que o quadro do George Washington ao canto extremo da esquerda vai liberar mais um painel com códigos, anota o código como o código do George Washington. Vocês não precisam necessariamente anotar, já que dá pra voltar aí a hora que vocês quiserem, mas vai poupar muito tempo. O próximo e último passo desses códigos vai ser você ir até o South Lab, você ir até o laboratório subterrâneo, e lá dentro você vai fazer esse percurso que eu tô mostrando a partir do perk, e você vai chegar nessa salinha. Essa peça gigante que vocês estão vendo, esse pedaço de metal que eu chamava de pedaço de aço, na verdade é um pedaço de um teleporter. Você vai ter que acertar uma granada bem em cima dele, pra meio que entrar nele, tá ligado? Então por isso só serve granada, não serve tipo a Mustang Celi, e você vai ver que uma hora vai aparecer no canto direito mesmo, dessa janela aí, o código, os quatro códigos finais. Então fica expomando granada acima do teleporter, e se não der certo, é só você usar a Wall Street que eu falei pra vocês equiparem logo no começo, ou caso você esteja no modo co-op, é só chamar um amigo pra começar a jogar. Lembrando, tem que ser em cima, porque se ficar jogando dos lados, pode acontecer de dar certo, mas é muito difícil porque teria que passar pro lado direito pra entrar lá e já é. Agora vocês vão ter que colocar os códigos que vocês pegaram nessa ordem que eu tô mostrando aí na tela. Você vai colocar primeiro o código do George Washington, depois o código da gaveta, depois o código do laboratório, depois o código da Panic Room. Você vai colocar o código atirando nesses números, e você vai segurar o stop ali interagindo, e se der certo vai mostrar a tela de um mapa que a gente já jogou com o Quarteto Ultimes. Aí você vai fazer isso quatro vezes, quando der certo vai aparecer que o Projeto SCAD deu certo, o Projeto SCAD chegou, e agora vamos para o último e mais fácil passo de todos. A única coisa que você precisa fazer agora é ativar os death cons e ir pro Pack-a-Punch de novo, só que dessa vez você vai ficar lá no Pack-a-Punch por três rounds seguidos. Então se você for no cinco, você tem que passar o seis lá, você passou, ó, passou o cinco pro seis. Agora que vai contar, vai ficar o seis, o sete e o oito, e acho que dá virado do oito pro nove, você vai acessar agora essa salinha que tava antes fechada, e lá dentro você vai poder pegar uma Winter's Hall de graça, terminando o easter egg Cold War Remedy. Vou deixar agora umas curiosidades sobre esse easter egg aqui no final, aparentemente tem muita storyline após isso, então se você quiser escutar ela por você mesmo, fica aí no Grun Lake, fica aí no Pack-a-Punch pelos próximos cinco ou seis rounds, que a Samanta, cada vez que passar um round, vai falar alguma coisa pra você. Eu joguei com o Ristoffen, ela falava diretamente com o Ristoffen, então não sei se você jogar com outro personagem e vai ter outra fala, ou se não vai ter fala, mas pra mim teve, e eu vou analisar todas elas aqui no canal, assim como muita informação de história que saiu. Bom, moleque, esse é o tutorial, espero que tenha valido a pena, espero que tenha sido rápido e eficiente, da maneira que vocês gostam. O tutorial do Pack-a-Punch já tá aí, tem que trazer o tutorial de outras coisas também, vou ver se tá com o gameplay de Winter's Hall, o gameplay do mapa e outras coisas, e pode ser que esse não seja o easter egg completo, lembrando que a Samanta deixa um teaser muito grande pra um easter egg ainda maior em Classified, e como ele pode ser feito também no modo customizado, no modo easy, com os zumbis lentinhos, você pode, tipo, fazer o zumbi não correr, você pode começar com 50 mil pontos, então como ele pode ser feito nesse modo, pode ser que esse seja só um side easter egg, e não um easter egg principal, mas por enquanto vamos considerar ele como principal, até a segunda ordem. Se você puder compartilhar o vídeo e o canal com um amigo pra dar aquela força, eu agradeço muito, chegamos aos 20 mil inscritos, muito obrigado, aguardem mais vídeos, pode ser que não saiam todos nesse dia, ou nos próximos, sei lá, um ou dois dias, mas fiquem tranquilos que tudo vai sair, mano, é que eu tô gravando muita coisa, e daí não dá pra ficar editando ao mesmo tempo, então eu vou gravar, 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 e depois editar e ir soltando, mas eu tô tentando dar o meu melhor, e é nóis, mano, muito obrigado a todos, 20 mil inscritos, tá monstro demais, agora vamos bater esses 30, que não tá tão longe, mano, um abração, valeu, falou, até mais!